Quando era ministra-chefe da Casa Civil, ajudei na negociação dessa lei. Quando veio para a Câmara, através de um projeto que discutimos com os deputados, foi feito um substitutivo, a Câmara aprovou. Infelizmente, no Senado, nós não conseguimos chegar a um bom termo, um acordo. O Senado fez algumas alterações. Isso voltou à Câmara e a Câmara readecou pela reivindicação que os caminhoneiros tinham. Uma das pautas dos caminhoneiros é que a presidenta Dilma sancione integralmente esse projeto. Eu penso que o governo está bastante sensível. Hoje, o ministro Miguel Rosseto e o ministro Antônio Rodrigues, do Transportes, estão fazendo reunião. A primeira reunião com os representantes dos movimentos. Eu espero que a gente consiga, até o final da tarde, solucionar isso. A bem dos caminhoneiros e a bem do Brasil. Então, a senhora acha que vai haver a sanção sem vetos desse projeto? Eu espero que sim, pelo que a gente está lutando.